Um grupo de amigos resolveu se unir para prestar solidariedade à comunidade são joanense. E a partir daí surgiu a ideia de se fazer a Feirinha da Boa Vizinhança. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o idealizador da ideia, Victor Carvalho. Victor, como que foi aí a ideia de se fazer a Feirinha? Bom dia. A ideia inicialmente da Feirinha surgiu com a necessidade que sempre colocamos, mudar a sociedade, mudar o mundo, o que a gente pode fazer para tal lugar, como que a gente pode atender o pessoal de uma favela, de cidade grande. Só que a gente nunca vê para a nossa sociedade mais próxima, por exemplo, a sociedade são joanense, as zonas rurais e tal. E ela surgiu com um caso específico de uma pessoa que veio a falecer por falta de medicamento. E isso mesmo tendo SUS, farmácia popular, por que não chegou esse medicamento para ela? Ou por que ela não teve condição de chegar até esse lugar? Então, o real objetivo do projeto é que possamos, através de um relatório, feito por pessoas voluntárias, formadas em advocacia, uma até que está na comissão organizadora, que vai formar esse ano, fez um relatório específico voltado para a gente conseguir identificar quem são essas pessoas no meio da feira e chegar até elas. E essa feirinha, quando que ela vai ocorrer e aonde que vai ser? Essa feirinha vai ocorrer no Salão Irmão Sol, que fica bem na entrada do campus da UFSJ, no campus Santo Antônio. Ela vai ocorrer dia 16 e 17, das 9 às 17 horas, às 5 horas da tarde. E no sábado, dia 18, de 9 às 11 horas da manhã. No caso, o que vocês vão oferecer aí na feirinha? O que vai ter nessa feirinha da Boa Vizinhança? A feirinha vai ter brinquedos, livros, roupas de criança, vai de criança até adulto, de homem, mulher, meninos, enfim. Livros, doces e calçados. Ela conta com mais de mil objetos ao todo. E foi uma rede que vocês formaram para conseguir esse material? Vai ser em forma de doações que vocês vão dar para as pessoas que forem até o local? Todos esses objetos, a feira é totalmente gratuita. Ela é uma feira de doações. A única parte que vai ser vinculada o dinheiro com vendas vai ser doces, que vai ajudar a financiar remédio para essas pessoas que mais precisam. Essa é uma primeira edição da feira. E a partir da realização dessa feira, quais serão os próximos projetos? Então, será da continuidade, se tudo der certo. E ainda esse ano, início do ano que vem, com essa feira, como eu disse da questão do relatório, as pessoas que forem entrando lá e colocando o nome e tudo mais e tal, a gente vai atrás delas para poder ajudar. Porque quando todo mundo está contribuindo com R$ 1, R$ 2, a gente consegue comprar os remédios. Muito obrigada, Vitor. Nada, eu que agradeço. Carla Gomes para o Jornal Regional. Música